Tendência sapatos 2023, socorro gente, é cada coisa, assim, hum, esse vídeo vai ser bom demais. Vocês vão brigar comigo porque eu tô gravando o meu celular e também tô de hobby? Ai, não tô afim de colocar roupa nenhuma, já gravei um monte de coisa aqui e falei, ai, já vou gravar essas tendências porque eu não tô aguentando ficar calada, assim, eu tô assim, ó, são tendências de inverno, tá? Então eu tô gravando esse vídeo em fevereiro, início de fevereiro, já se programa pros sapatinhos de inverno, porque quando chega no inverno o preço triplica, quadriplica, quem triplica? Eu já investi em alguns, vocês vão ver aqui no decorrer. Tendência number one de sapatos são os sapatos jeans, como esse sapato aqui, daí entra bota, entra sandália, entra tênis, menina, que coisa linda, né? Só que não, eu achei horroroso, zoa, vamos ver se esse negócio pega. Eu, sinceramente, acho muito difícil. Talvez, assim, as fashionistas Master Blaster usariam, mas eu achei horroroso. Agora, corta, para, daqui a dois meses estou eu viajando de bota jeans. Não, 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 não. Eu, sinceramente, acho que essa moda não pega. Nossa, mas eu tô falando assim com meu coração na mão, porque geralmente eu acerto, não vai ser agora que eu vou errar. Mas talvez pegue sim. Mas eu, Letícia, no fundo do meu coração, acho que não. E digo mais, se pegar, vai passar assim, ó. Então, amiga, não investe nesse trem feio, não, porque é assim. É muito feio, eu não gosto. Comenta aqui se você usaria sapato jeans, pelo amor de Deus, o povo não tem mais nada que inventar. aí vem o número dois, que se você é regradinha aqui no meu canal, você já vai saber, porque eu comprei o ano passado, não foi ano passado? No mercado livre, baratinho, que são o quê? Cowboy Boots. Gente, perfeição, pode comprar, amiga. Cowboy Boots vai virar a temporal, com certeza. Dica, tenta comprar num tom só, no máximo com uns risquinhos bem neutrinhos, porque senão você fica muito limitada, tá? Eu vi uma Cowboy Boots prata, inclusive na Jorge Bischoff, depois eu vou mostrá-la no meu Instagram, perfeita. Cowboy Boots eu amo, já tenho a minha, comprei no mercado livre ano passado. Me arrependo? Não, porque deu pra eu dar o close, mas é bem desconfortável. E só usando que eu reparei. Agora eu tô numa vibe zen, de que eu não gasto mais dinheiro em close, tipo assim, se for pra comprar uma parada, vai ser pra eu usar sempre e sem sofrer, entende? Eu tô nesse mood agora, então me arrependi um pouco, porém nem tanto, porque foi bem baratinha. Mas, anota aí que essa vem assim, pra estourar, já tá estourada desde o ano passado, lá na gringa e tal, menina, até no verão lá as meninas estavam usando isso. Daí no inverno vai ser Cowboy Boots again, e eu amo, comenta aqui se você usaria, inclusive se inscreve no canal, óbvio, né amiga, que eu tô aqui de grátis te levando tendência. Eu tenho um monte de conteúdo legal, quero que a gente fique juntas mesmo como amigas. Se inscreve, ativa as notificações, deixa um comentário e um like pra esse vídeo viralizar, porque tem tempo que eu não viralizo nesse YouTube, viu? Vocês acham que o YouTube tá acabando, gente? Falem a verdade pra mim, no fundo do coração de vocês, porque eu tô aqui desde 2013 e eu nunca vi tanto paradeiro assim, tanto marasmo. Mas não sei, não sei. E aí, o que vocês acham? Acabou? Eu também tô lá no TikTok, óbvio, né? Porque a gente é nova geração e no Instagram sempre bombando, então me sigam nas outras redes também. E vou deixar no primeiro comentário fixado minha linha de maquiagem, que é tudo de mais perfeito. Nova geração, tendência atemporal pra sempre, tá? Vamos pro... pra tendência número 3. Brilho nos detalhes. O que que são brilho nos detalhes? Nem eu lembro mais, porque eu fui assistindo os desfiles e anotando assim. Oi, minha filha, Fridelena. Ah, lembrei, tipo assim, porque no ano passado era brilho pra tudo quanto é lado, paitei, 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 tudo de paitei, tudo brilhando, e agora são brilhos nos detalhes. Então você vai ter uma tirinha brilhante, um salto brilhante, uma coisa mais minimalista, porque 2023 é o ano do minimalismo, do menos é mais, da clean girl. Deixa eu ir lá fechar a porta que minha cachorra abriu, senão vai ficar um calor danado, peraí. Minha filha, você tava pegando sol? Você tava pegando sol? Fridelena operou, tadinha. Vocês viram lá no Insta? Ai, gente, eu chorei tanto, operou ontem. Tá até agora sem comer, tô ficando levemente desesperada, mas vai dar tudo certo. Mandem energias positivas. Tendência number 4, nada novo sobre o sol também. Inclusive, esse ano eu tô achando tudo tão repetitivo. Vocês estão achando da moda? Já falei isso aqui no ano passado também, que são os metalizados, né? Então assim, amiga, mesma coisa, tá? 2023, inverno, metalizado de novo. Quem comprou no passado tá... Ops. Quem comprou no ano passado tá de parabéns, porque esse ano continuam os metalizados. Eu tô muito afim de uma bota metalizada. Vamos ver se eu comprar eu mostro lá no Insta, mas eu esperava uma coisa a mais, né? Aí, o número 5, a tendência número 5 de sapatos, são sapatos off-white. Adoro, eu adoro. Eu lembro que os sapatos brancos, eles vieram assim, pra virar tendência, não colou. Tipo jeans, que eu acho que não vai colar. O branco não colou, mas o off, sim. O ano passado, inclusive, já sabendo dessa tendência, que eu não sou trouxa nem nada, porque é sempre um ano antes, né, amiga? A gente... Isso tudo aqui já saiu ano passado, como trend, né? A gente já sabe. O que tá saindo esse ano já é 23, 24. Mas... Eu comprei um couture no off-white. Hum... Eu usei o ano inteiro de 2022 e vou usar em 2023. Então, off-white dá pra investir super, até porque os neutros são a promessa de 2023. Pode escrever que 2024 vai ser tudo colorido, porque é sempre assim pra gente gastar mais dinheiro, né? Não é assim que funciona? Ai, todo mundo comprou aqui? Tá todo mundo aderindo o neutro? Bora colocar cor pra todo mundo gastar dinheiro, hein? Aí vem a tendência número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gente, essa tendência número 6. Ah, não sei se tem que ter. Ela é muito linda. Eu acho, assim, que as pessoas vão me criticar um pouco aqui no Instagram. Ops. Eu acho assim que as pessoas vão me criticar um pouco agora. Nossa, eu falei embolado, né? Eu acho que as pessoas vão me criticar um pouco agora nos comentários, mas eu amo essa tendência. E é a Fisherman. Essa sandália aqui que eu já comprei, inclusive uma preta, uma Jorge Bischoff preta maravilhosa. Eu tô usando todos os dias. Ela baixa e atratorada, ela com salto. A sandália mesmo, a Fisherman é linda. Usando com meia, usando sem meia. Eu amo. Acho, assim, coisa mais linda do mundo. Tô apaixonada nessa sandália. Eu fiquei com um pouquinho de preconceito no passado quando eu vi que essa tendência ia vir. Mas em momento algum eu duvidei que ela... Ela ficaria on, assim, sabe? Ou duvidei também. Tô comendo a língua, né? Porque eu sou bem dessas. Mas eu já tô usando super minha Fisherman e eu sempre levo hate. Aí eu fico assim, calma. Calma que hoje você fala, amanhã você usa. Hoje você joga hate, amanhã você copia. Porque é assim que funciona. Então essa eu amo. E por último, tem uma aqui que pra mim é temporal e eu colocaria uma outra temporal também que não estava nas trends, que é o escarpão, né? Como tendência. Entre os escarpões com laço em cima, com flor em cima, com pedraria em cima, com brilho em cima, como a gente já conversou. Coloridos também, além dos neutros. Porque se você tá com uma roupa toda neutra, você pode colocar um ponto de cor que vai continuar na tendência. Escarpão pra mim é assim, coringa. Eu amo. Preciso de um porque o meu me machuca muito. Vou até providenciar. E aí eu entraria aqui nos atemporais. O mocassin, tá? Eu comprei um mocassin preto. De poá branco. Ai, que coisa mais linda. Sério, chega. Ai, fica assim, ó. Maravilhoso. Mocassin atemporal. Mas mesmo ele sendo atemporal, ele tá super em alta. Mais que o normal. Ano passado, né? Comprada. O mocassin ficou assim. Trend da trend da trend. Esse ano não vai ser diferente não, tá? Amiga. Só compra o seu mocassin. O meu é da Jorge Bicho. Eu fui pra aí do canto. Comprei com 50% de desconto. Ficou tipo 300 reais. Tipo isso, tá? 290, sei lá. Nem lembro mais. Mas essas serão as tendências de sapato do inverno 2023. Eu tô acompanhando todos os desfiles que estão acontecendo. Que aconteceram da alta costura. E eu pretendo acompanhar o desfile que eu mais gosto, que são os comerciais de Paris, tá? Que começa final de fevereiro, início de março. Queria estar lá presencialmente? Queria. Quem sabe, né? Quem sabe não acontece o milagre e eu estarei por lá. Mas se eu não tiver esse ano, eu tô ano que vem. Hum, pode confiar. Porque um dia eu vou mostrar as trends, assim, tudo pessoalmente. Mas não é de passarela, não. Eu vou pegar e vou falar assim, olha só, as meninas. Tudo chique, Parisinha. Isso, usando isso, isso, isso. É isso que vai ser trend. Porque hoje, passarela por si só, não dita nada. Um beijo, amiga. Espero que o YouTube não tenha morrido pra não estar falando aqui sozinha, tá? Então dá um sinal de fumaça. Tchau!